Num grupo que nós fizemos, Leila, você falou que o medo é um sentimento pertinente nesse momento. Que há os que temem pela própria vida, pela saúde, há os que temem pelas consequências econômicas, mas de qualquer forma a gente está enfrentando temores. Como a gente pode lidar com o medo sem ser tomado por ele? É claro que todos nós, nesse momento, temos o desafio de conversar com nossos medos. Medo pela própria sobrevivência, medo do que vai acontecer, medo do desconhecido, medo de um mundo que lá fora se tornou perigoso. Se nós formos conversar do ponto de vista da psicologia formativa, que inclui a realidade corporificada, a experiência de medo está ancorada em posturas musculares. Então, como nós trabalhamos muscularmente com micromovimentos, influenciando um pouco a postura muscular do medo. Existem duas posturas que me vêm à mente. imediatamente, que são muito comuns nas experiências de medo. Uma delas é uma postura de encolhimento. Eu estou fazendo aqui exageradamente, porque nós estamos no vídeo. Mas, em geral, as pessoas que se encolhem de medo, elas se apertam, se espremem, se compactam, numa tentativa de se proteger. Então, essa é uma postura comum que as pessoas não se dão conta, porque são posturas involuntárias, são posturas instintivas, geneticamente pré-programadas, que têm a finalidade de, de fato, nos proteger em situações difíceis. A outra postura é uma postura de medo que vem associada ao susto, que é uma postura onde a pessoa sobe para a parte de cima do corpo, se afasta da pelve, amplia a caixa torácica e fica pronta ou para a ação, para o enfrentamento de alguma coisa, ou pronta para bater em retirada, ou congelada e imobilizada num choque. Ambas as posturas, se você não aprende a influenciá-las, elas ficam constantes e você fica tomada pela emoção do medo.